Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema hoje é o que se passa na mente dessa pessoa? Vamos ver o que se passa na mente dessa pessoa, o que ela quer, o que ela vai fazer, o que ela pretende O que se passa no pensamento dessa pessoa? Lembrando a vocês que de segunda a sexta no Instagram, Enigma do Oriente tem live, tá gente? Então eu peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal do Instagram Aqui no Youtube, marca o sininho, para que sempre que venha um vídeo novo você seja notificado, tá? Bom, vamos ver o que se passa na mente dessa pessoa Vamos ver, tá todo mundo curioso aí, não tá? Fala a verdade Vamos ver o que se passa na mente dessa pessoinha amada Bom, e também quero falar para vocês do nosso canal secundário Segredos do Oriente Vai lá no Segredos do Oriente, se inscreve, é aqui no Youtube também Sempre com vídeos diferentes um do outro, tá? Onde você vai ter mais uma oportunidade de ter um conselho De ter uma palavra amiga Então vale a pena você conferir o nosso canal também, Segredos do Oriente, tá? E logo logo vai começar as lives aqui no canal do Youtube, tá? Logo logo vamos iniciar lives no canal do Youtube também Bom, e participe também da nossa brincadeira Vai no comentário, deixe o seu feedback lá Diga a cidade, o estado, o país que você está falando Entendeu? Deixe o seu comentário e se a tiragem bater para você Que com isso o Youtube entende Que o conteúdo está sendo um conteúdo legal E que está atendendo a expectativa de quem está inscrito no canal E com isso você ajuda o canal a crescer também, né? O canal crescendo Eu tenho condições de vir aqui e gravar mais vídeos para vocês Lembrando a você que se a tiragem não combinar com você Faça uma tiragem particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Gente, é muita gente procurando, é muita gente mandando mensagem Manda sua mensagem e aguarda que eu vou responder todo mundo, tá? Porque tem dia que chega a mais de 40, 50 mensagens, tá bom, gente? Opção 3, a pedrinha branca Opção 2, a pedrinha marrom Opção 1, a pedrinha verde Esse é o canal Enigma do Oriente Um canal de luz Onde você consegue as suas respostas, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho Bom, eu vou afastar aqui para dar continuidade Afastei os dois montes Vamos para o primeiro monte Montinho 1 com a pedrinha verde Vamos ver O que essa pessoa pensa, né, gente? Qual o pensamento dela? Vamos ver aqui Vamos desvendar essa pessoa juntos? Vamos entender um pouco dela? É, porque às vezes a pessoa, a gente não sabe o que ela está pensando Então vamos saber o que passa na mente dessa pessoa Aqui é para quem escolheu o montinho número 1 O que se passa na mente dessa pessoa Em relação a você, tá? Mentaliza a pessoa E vamos descobrir juntinhos aqui O que se passa na mente dessa pessoa Canal Enigma do Oriente Bom, vamos lá, gente? Para quem escolheu aqui a opção número 1 O que se passa na mente dessa pessoa? Essa pessoa aqui do monte 1 Olha o que passa na mente dessa pessoa Essa pessoa é uma pessoa Que está num momento De muita transparência, tá? Essa pessoa está num momento De muita certeza do que ela quer Essa pessoa está mais na realidade, tá? Essa pessoa Ela Quer sim Iniciar alguma coisa com alguém Ou ter um recomeço Esse alguém Com certeza é você Eu vejo essa pessoa Com mais clareza mental Eu vejo essa pessoa Com uma visão mais ampla De todas as situações Essa pessoa está com muita intensidade E eu vejo ela No momento Querendo esclarecer coisas Querendo ser mais lógica Querendo ser mais lúcida Querendo agir com mais verdade Ou seja Essa pessoa está num momento Maravilhoso para decidir Ela está com uma postura Mais equilibrada Ela está totalmente no racional Está muito na razão E qualquer decisão Que ela vier a tomar Ela vai tomar com muita sabedoria E com muita clareza Eu vejo que essa pessoa aqui É uma pessoa Que agora Ela pode estar passando Por alguma dúvida Por quê? Ela precisa dessa clareza Para poder tomar decisões, tá? E agora eu vejo essa pessoa Agindo sem medo Eu vejo essa pessoa Ela perdeu a insegurança Ou se ela está com mais segurança Para poder fazer qualquer coisa Por quê? Ela está no racional, tá? Por que isso? Porque ela estava muito confusa emocionalmente Agora não Agora ela sabe que tem sentimentos Ela sabe que tem que agir com a razão E ela pensa muito em você, tá? O que eu estou entendendo aqui? Que essa pessoa saiu de um estágio de dúvida E agora realmente ela está equilibrada E o pensamento dela está em você E ela quer oferecer um início Ou um reinício Vai demorar? Não vai Por quê? Eu vejo ela indo até você Ofertar o amor dela Eu vejo ela querendo se comunicar com você Eu vejo que ela está mais romântica, tá? Ela vai agir no racional Mas essa pessoa está mais romântica Ela está com mais sentimentos Porém ela não vai demonstrar Entenda bem, tá? Ela tem amor no coração Está romântica Porém ela não vai demonstrar A primeira instância Ela vai chegar fria Entenda bem Para você não confundir Mas eu vejo sim Que essa pessoa Ela vai procurar uma harmonia Dessa situação, tá? Eu vejo ela Mais racional nesse momento Mas ela vai querer harmonizar as coisas Ela sabe do que sente por você E está pensando muito em você E está te vigiando Cuidado com o que você posta Cuidado com as coisas que você faz, tá? Que ela está te vigiando Ela vai agir Ela vai resolver te dar valor, tá? Eu vejo que essa pessoa Vai se movimentar Eu vejo vitórias Para vocês ficarem juntos Tá bom? Eu vejo aqui que essa pessoa Está com muito desejo Ela quer conquistar você E ela vai agir Eu vejo triunfo Para vocês aí Eu vejo Que essa pessoa Vai realizar o desejo dela De estar com você Eu vejo vitórias Eu vejo essa pessoa Agindo com muita segurança Eu vejo que realmente Vocês vão conseguir ficar juntos É uma pessoa que tem muita confiança em você É uma pessoa Que nesse momento Ela vai sim Se declarar para você Mas de uma forma mais fria Tá? Essa pessoa Ela está com muita paixão Muito desejo Está com mais segurança De si mesma Entendeu? E ela vai agir Ela não vai demorar E é uma pessoa Que te vigia Já tem ciúmes de você E ela está querendo Saber de você Com quem você está falando Com quem você está conversando Ou seja Essa pessoa está acordando Para te dar valor E ela vai agir Tá? Isso é No que ela anda pensando Tá? O pensamento dela Para você Está muito forte Tá? Ela pensa muito nisso Isso que está passando Na mente dessa pessoa Tá bom? Vamos ver aqui É... Agora a opção número 2 Lembrando a vocês Que se não combinar Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Tá? Fazemos e desfazemos Qual que é a magia Fazemos e desfazemos Qual que é a magia E, gente Tem muita gente Que tem resultado Com o nosso trabalho E é bem legal isso Bom, vamos lá Para a opção número 2 É a pedrinha marrom Vamos ver aqui Na pedrinha marrom O que essa pessoa Tem na mente O que ela está pensando Nesse momento O que se passa Na mente dessa pessoa Vamos ver aqui O que se passa na mente Dessa pessoa Em relação a você Mentaliza Mentaliza e vamos ver O que se passa na mente Dessa pessoa O que se passa na mente Dessa pessoa O que se passa na mente Dessa pessoa Bom Aqui na opção número 2 O que se passa na mente Dessa pessoa Gente Na mente dessa pessoa Hoje está passando o seguinte Ela sabe que ela tem que fazer Uma mudança Ela sabe que ela Precisa Estabilizar a vida dela E com esses pensamentos Essa pessoa vai te enviar Uma mensagem Por quê? Essa pessoa Ela quer um relacionamento Ela é uma pessoa Que quer uma reconciliação Ou até o início Se vocês nunca tiveram nada Essa pessoa É uma pessoa Que agora Ela está decidindo viver Eu vejo que essa pessoa Em breve terá Uma resposta positiva De você Ou seja Eu vejo aqui Que essa pessoa Tem muitas opções Na vida dela Só que essa pessoa Ela não quer ninguém Ela só quer você Você é a pessoa Que Mexe com ela Entendeu? Você é a pessoa Que Deixa essa pessoa Em dúvida Por que em dúvida? Porque ela sabe Que você pode até Ter um relacionamento Ou ela tem um relacionamento E ela sabe Que ela tem que fazer Uma escolha Entendeu? Essa pessoa Está muito envolvida Emocionalmente com você Ela não consegue Te esquecer Aqui é um relacionamento Amoroso Com grande potencial Para dar certo Só que essa pessoa Tem as dúvidas dela Ela não sabe Se você É capaz De se separar Ou ela Ser capaz De se separar Para ficar com você Tá? Aqui eu vejo Que ela quer Ter uma estabilidade Com você Tá bom? Essa pessoa Por muito tempo As coisas Ela sabe Que Ela se afastou De você Sentindo alguma coisa Por você Tá? Isso é para quem Já conheceu Lógico Né gente? Quem não conheceu Desconsidera essa informação Mas para quem Já teve alguma coisa Ela foi obrigada A se afastar de você Essa pessoa Está distante De você No momento Entendeu? Só que eu vejo Que ela vai fazer Uma viagem Para poder te encontrar Tá? Eu vejo Essa pessoa Vindo para Próximo de você Essa pessoa Vai provocar Uma grande mudança Na situação de vocês Aonde vai vir O momento De muito desejo O momento De muito amor E por muito tempo Essa pessoa Vem carregando O mundo nas costas Essa pessoa Não andava bem Ela sofreu Aí Ou ela sofreu Por ter traído Ou por ser traída Eu vejo Eu vejo Que essa pessoa Está passando Por lamentação Por tristeza Por isso Ela vai mudar Essa situação Por isso Que ela quer Ter uma estabilidade Com você Eu vejo Que ela está No relacionamento Porém Ela fez a escolha Por você E agora Ela volta Para a sua vida Querendo te ofertar Uma estabilidade O início De um relacionamento Aí Tá? Essa pessoa Volta Para os teus caminhos Tá? O que se passa Na mente dela É isso É voltar Para a sua vida Te dar valor E se separar Eu vejo Que o relacionamento Dela Já não existe Mais E ela vai Buscar o equilíbrio Com você Tá bom? Você sim Que vai dar Felicidade Para essa pessoa Aqui está Bem interessante Opção 2 E Lembrando Não combinou Com você Faça uma tiragem Particular O WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Opção 3 A pedrinha branca Vamos ver Aqui Na opção 3 Se essa pessoa O que se passa No pensamento Dessa pessoa Se ela pensou Em você Se ela sente amor Se ela sente desejo Vamos ver Aqui O que se passa Na mente Desse ser humano Em relação A você Canal Enigma do Oriente Se inscreve No canal Compartilhe o vídeo Marque seus amigos Bom O que se passa Na mente Dessa pessoa Do montinho Número 3 Gente Essa pessoa Está com energia Maravilhosa Essa pessoa É uma pessoa Que está com muito brilho O momento dela É um momento maravilhoso Ela está com muito amor No coração É uma pessoa Que está com uma clareza Mental Muito forte É uma pessoa Que quer celebrar Quer viver É uma pessoa Que está muito bem Com ela mesma Por ela estar Tão bem Com ela mesma Ela pensa em você Com muito amor Com muito carinho Com muito desejo E eu vejo Essa pessoa Querendo recomeço Com você Mas aqui demora Um pouquinho Mas essa pessoa Vai ter momentos De colheita Com você Ela entende Que está quase Na hora De ela colher Esse amor Com você Ela está No caminho certo Ela sabe disso E ela vai Se empenhar Bastante Entendeu Para esse relacionamento De vocês Dar certo Ela vai ofertar Um equilíbrio Para essa situação Ela vai criar A possibilidade De vocês Ficarem juntas Com muita solidez Eu vejo aqui Que ela vai se permitir Uma mudança Ela vai se permitir Mudar Para se encaixar No seu mundo Tá Aqui também pode ser Uma segunda chance Tá Para quem já se conheceu E para quem não conheceu Aqui é um início Maravilhoso Tá Essa pessoa Está com muita paixão Está com muito desejo Vai se jogar Vai te mandar mensagem Vai marcar encontro Eu vejo ela ofertando Um amor Depois desse encontro Vocês vão combinar Tanto, tanto Que vocês vão celebrar Vocês vão vivenciar Momentos aí E vão fazer Planos de relacionamento Eu vejo vocês Curando coisas Do passado Tá Os dois curando Eu vejo aqui também Que Todas as mágoas Todos os desgostos Vão ficar para trás Eu vejo vocês Para quem já se conhece Se desculpando Um com o outro E entrando Numa harmonia Essa pessoa Te manda mensagem Para marcar um encontro Ela vai se jogar Vai ser até um pouco Imatura Porque ela está com saudade Isso é para quem já conhece Para quem não conhece ainda Essa pessoa Está vindo para a sua vida Com leveza Com alegria Porque você sempre pediu isso Aos seres Aos guias Ao universo O universo está trazendo Essa pessoa para a sua vida Pode ser uma amizade Que está virando um amor Pode ser um amor novo Para quem é solteiro E para quem já conhece É uma reconciliação Tá bom? Você vai saber Que isso encaixa Com a sua realidade Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Mais uma tiragem maravilhosa Consultas particulares O WhatsApp é 2199 703 7548 Fazemos e te fazemos Qualquer feitiço Qualquer magia Não Não É Eu